O grupo tá rachado, porque muita gente já começou a dizer aí que o vestiário tava dividido e que o grupo tá rachado. Como é que tá a situação dos atletas do Vitória? Inclusive, Fabio, antes de você responder, me perdoe, surgiu a informação nos bastidores, né, nas redes sociais, de que até quase teve uma briga entre o Wagner Leonardo e o Alejandro nos treinos dessa semana por conta disso. Como é que tá essa situação? Ó, eu sempre disse que eu acredito em energia, em clima e o clima do Vitória sempre foi o melhor possível, certo? A relação da diretoria com os jogadores a melhor possível, do próprio treinador, foi por um bom período a melhor possível. O clima fica ruim e o grupo racha quando você tem alguns problemas. Quando você tem salário atrasado, que não é o caso do Vitória, o Vitória paga adiantado. É o único clube do Brasil que paga salário adiantado hoje. Eu não conheço outro clube no Brasil que paga salário adiantado, só o Vitória, por exemplo. O salário vai ser 5 de junho e vamos pagar amanhã. O Bahia não paga, não? Não sei. Não tem nada a ver lá com a vida dele. Sei que o Vitória paga adiantado. Não tem a ver, que você disse que você é um time de Tostão que ganhou no milhão. Eu disse que eu não tinha medo do Bahia antes de começar o campeonato. Hoje a história é diferente. Eu disse que não tinha medo, você mandou eu correr. Você dando 2x0 tomou 2x2. Você mandou eu correr do Bahia, eu não corri e fui campeão. Então, vai ter que engolir, sim. Vai ter que engolir essa e mais tantas aí. Vai ter de azagalo, né? E vai ter outro Bavi. Eu quero ver. Pois é. Vamos lá. Então, não tem razão, tá? Seu de ter grupo rachado, porque o salário está em dia, as condições estão melhores possíveis. Respondendo a Fábio Almeida aqui. Fábio Almeida é o outro. Eu sou o Marmoniz. Da Rádio Sérgio. Troquei. Não teve, não teve, mas seu amigo, não teve, teve conversa com os jogadores. Eu fiz uma, fiz questão junto com o treinador, Léo Condé ainda, de descer para o vestiário e fazermos uma conversa. Eu, Léo Condé e todos eles, certo? Depois fiz uma conversa, eu e a diretoria sozinhos com os jogadores. Depois os jogadores conversaram entre si e hoje a gente fez a apresentação de Carpino para os jogadores. Eu, Léo Condé e todos eles, certo?